A primeira coisa que me motivou foi trabalhar com o Steven Dolder. Eu admiro o corte de todos os filmes dele, me emociono com tudo. Eu adorei trabalhar com ele. Ele é um diretor doido, inteligente, aberto, divertido, ótimo. Fiquei bem feliz, fiquei com pena, aí deu pena de meu personagem ser pequeno, porque eu queria poder conviver mais com ele, estar mais perto dele, vê-lo trabalhar, mas é um grande artista.